A gente percebe que se começou com uma força muito grande, as coisas foram colocadas muito pertinentes e a gente que é um pouco meio fora dessa curva, que a gente lida mais com a cultura, nós lidamos diretamente mesmo com as pessoas, o pessoal da periferia, é muito bom a gente estar vendo isso porque às vezes a gente percebe as coisas que precisam ser feitas, mas às vezes a gente fica meio de uma amarrada, é limitado. Mas eu acho que se a gente conseguir fazer essa ponte, onde a cultura, as escolas de samba, que estão mais próximas dessas comunidades, eu acho que o sucesso é garantido.